Seiya e os demais cavaleiros se separaram para derrotar os guerreiros deuses. Shun também ia em direção ao Palácio de Valhalla, atravessando uma ruína nevada, quando o som da música de uma harpa o fez parar e olhar ao redor. Que música bonita. É tão bonita, mas tão triste. Será que tem alguém por perto? A minha corrente quase não se mexe. Você parece ter gostado da minha música, Andrômeda. Quem é você? Sou Mimi de Benettonasch da Estrela Eta. Essa música é o seu réquiem e é o prelúdio da sua morte. Você é Mimi. Posso ler a sua mente como se fosse um livro. Você não parece querer lutar. Permita-me lhe oferecer um aviso. Esse seu lado gentil o levará certamente à morte. Obrigado pelo aviso, mas devo salvar Atena e também proteger este mundo. Não vou morrer antes de conquistar estes objetivos. Se vai ficar no meu caminho, então só me resta lutar com você. Corrente de Andrômeda! O que há de errado com a minha corrente? Isso não pode ser. Ainda não entendeu, Andrômeda? Sua corrente é uma arma poderosa que responde à intenção de causar mal. Mas, e se o seu oponente não tiver tal intenção? Alguém como eu. Bem, se você insiste... Aqui vai! Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro. Lutem! Não escapará de mim agora! Corrente de Andrômeda! Repare-se! Relâmpago! Regue, hein? De cordas! Ora seu! Não é esperto! Corrente de Andrômeda! Repare-se! Corrente circular! Repare-se! Não escapará de mim agora! Não é bom o suficiente! Prepare-se! Não é esperto! Ousar relâmpago! Nada disso! Não escapará de mim agora! Corrente circular! Corrente circular! Corrente circular! Não é pouso! Não é esperto! Não me subestime! Corrente de Andrômeda! Noscaute! Vencedor! Apenas o poder... Não me traria aqui! Eu causei muitos ferimentos? Mime! Eu sei que no fundo do coração, você não deseja machucar ninguém! Na verdade, você não quer lutar! Não é? Tudo que você faz é se machucar! O que você faz é se machucar? Essas são suas últimas palavras? Então ficamos por aqui! Adeus, Andrômeda! Quem fez isso? Icky de Fênix! Icky! Eu sabia que você viria! Mime! O Shun já te entendeu! Independentemente da sua força, tem algo de diferente em seus ataques! Por algum motivo, eu não sinto intenção de ferir, vinda do seu cosmo! Acha mesmo que eu não tenho essa intenção? Então, fique sabendo que eu matei o meu próprio pai com estas mãos! O quê? Fulken, meu pai, já foi aclamado como o maior herói de Asgard. Porém, em nenhum momento ele foi gentil comigo. Passei minha infância treinando orduamente, apenas com a solidão como amiga. Então, um dia, eu descobri a verdade. Quando eu era pequeno, Asgard envolveu-se em um conflito com o povo vizinho. Fulken lutou com um guerreiro e o matou sem piedade. Junto à sua esposa, quando ela tentou protegê-lo. Eles eram os meus pais. Matei. Matei, sim. Mas minha tristeza não foi embora. Então, concentrei meu ódio terrível nos meus punhos e continuei a viver para lutar. Então, você ainda não sente a minha intenção assassina, Fênix? Você é como eu costumava ser. O quê? Eu também fui tomado pelas chamas do ódio. Até mesmo, voltei meus punhos contra a Atena. Entenda. O que eu não sabia, o que eu não conseguia ver, era que eu... desejava algo mais vindo da minha alma. Eu queria algo para amar. Algo no que acreditar. Como você deseja agora. Quanta bobagem. Você simplesmente não quer reconhecer. Cale-se. Não fale mais. Cruze esta linha e você morrerá. Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro. Lutem! Reque em... De corda! Bombe fantasma! De Fênix! Prepare-se! Não escapará de mim agora! Prepare-se! De Fênix! Pegue em... De corda! Alguém, Fênix! Turma! Eu vou torrar vocês! Prepare-se! Cego! Alguém, Fênix! Prepare-se! Alguém, Fênix! Alguém, Fênix! Não escapará de mim agora! Te enfrentarei com minha força máxima! Alguém, Fênix! Alguém, Fênix! Alguém, Fênix! Alguém, Fênix! Segue! Acho que não! Não escapará de mim agora! Alguém, Fênix! Segue! Acho que não! Turma! Vou fazer você desejar nunca ter nascido! Alguém, Fênix! Alguém, Fênix! Vencedor! Onde eu vou é problema só meu! Ridículo não pode derrotar uma Fênix! Golpe Fantasma de Fênix! Então esse é o lendário golpe fantasma? Que é capaz de manipular a mente como eu manipulo a minha harpa? Esses truques de criança não funcionam comigo! Deixe-me explicar a você, Mimi! Você não está alucinando! Essas são as memórias vindas de dentro da sua alma! O quê? Mas... Quer dizer que Fôken tentou deixar meus pais fugirem? E o meu pai o forçou, levando Fôken a matá-lo para se defender? Isso é mentira! Pare! Pare com isso! É impossível! Não... Não pode ser verdade! Se isso é a realidade... Então o que eu fiz com a minha vida? Por causa do medo de seu próprio crime, por ter matado seu pai amado... Você tem se forçado a odiá-lo! É só isso! Porém, do fundo do seu coração... Você ainda respeita e ama... O homem que te criou! Quer dizer que ele sabia? Fôken... Fôken sabia que eu estava destinado a ser um guerreiro deus? Foi por isso... Que ele me fez treinar tão arduamente... Para entregar... A Asgar... Que ele tanto amava... Nas... Minhas mãos... Fênix... Agora eu vou querer descobrir... Se o que você diz é verdade! A intenção ofensiva de Mimmy... Desapareceu... Mas sinto que o cosmo dele é mais forte do que antes! Seu ódio passou... Mas foi substituído por uma reserva de energia e determinação! Muito bem, então! Venha! Mimmy! Pai... Eu logo... Estarei... Com você novamente... Eu... Não pude seguir... Seus passos... Mesmo como um guerreiro deus... Mas... Fênix e seus companheiros... Eles certamente... Protegerão Asgar e o mundo contra o mal! Conto com vocês... Fênix... E também... Andrômeda... Ah! A Safira de Odin! Shu... Seiya e os outros estão esperando! Não se preocupe comigo! Siga em frente! Mas... Ikki! Ai, Shu! Prometemos durante a Batalha das Doze Casas, lembra? Não importa o que acontecer... Nunca olharemos para trás! Eu... Lembro!